Davos, por que a Prodato fechou o Google Cloud? É muito importante fazer uma avaliação dessa, porque o Google Cloud vem com ferramentas colaborativas, não somente o e-mail, mas com todo o workspace em si, e vem nos ajudar a sanar vários problemas, principalmente de antivírus que nós estávamos tendo, e resolveu de imediato ao fazermos a adesão ao Google Cloud. Quantas licenças os aprovaram contra a Prodato? Como é que está sendo essa implantação? Bom, uma experiência muito agradável, foi uma experiência única mesmo, porque nós começamos a contactar as revendas, e aí nós encontramos uma ata no Ministério da Economia, onde fizemos uma contratação do que dispunha lá, de 350 licenças inicialmente, para um período de 36 meses, e que correspondeu a um bom preço, do que nós já usávamos hoje. E vocês vão contratar mais? Tem planejamento? Sim, sim, temos isso, um planejamento já para este ano mesmo, vamos começar aí com 800 contas, a mais do que essas que nós já fizemos, a adesão, e aí a previsão, para os próximos anos, chegarmos a 2 mil contas. Quem é que está usando hoje o e-mail do Google que vocês estão contratando? Como foi poucas contas inicialmente, nós fizemos uma estratégia de dividir essas contas para os líderes, os gestores, na verdade, das secretarias, para eles sentirem, e aí depois vamos distribuir para os líderes de tecnologia, para eles irem sentindo o gostinho de utilizar a ferramenta, e eles serem os nossos providenciadores mais. E por que a nuvem? Por que o e-mail da nuvem? Por que essa decisão de ir, e principalmente no mercado tão competitivo, onde nós temos outros fornecedores de nuvem fortes aqui no Brasil, é essa opção pelo Google Cloud? Fizemos uma experiência muito agradável com a nuvem, contatamos todas as distribuidores, todos os grandes players de nuvem, Oracle, já venho começando com Oracle, com a AWS, e a Google foi que eu encontrei uma ferramenta colaborativa, isso que foi o ponto principal de fazer a adesão a essa ata e para utilizar as grupos. Com relação ao porquê, principalmente com relação a muito, nós temos hoje nos nossos e-mails, que nós ainda utilizamos corporativos, muitos ataques e bloqueios, anti-spam, blacklist, e a gente optou por nuvem e em não fazer migração nenhuma, em entregar conta novinha para esses usuários. Quer dizer, o antigo sistema de e-mail proprietário abria brejas para ataques rápidos. Muito, muito, muitos e-mails bloqueados, muita reclamação ainda continua, porque nós não migramos totalmente as nossas contas, porque são bastante contas, já em todos esses anos nós temos aí... São quantas contas de e-mail? Aproximadamente 6 mil contas, 6 mil contas ativas, usando. Ontem para o DAP, ontem, quer dizer, nessa quarta-feira, 20, a ProDAP sofreu um ataque rápido. Foi um ataque cracker, não é de hacker, mas como é que ficou o sistema de e-mail de vocês? Ah, não chegou a utilizar, não afetou o e-mail, não afetou o e-mail, foi exclusivamente numa aplicação, no nosso sistema de protocolo, de documentação, de tramitação de documento, mas não afetou, é segmentado, a rede é segmentada, não chegou nem mesmo a chegar no banco de dados, né? Mas o ataque hack é sempre um ataque que macula a nossa imagem enquanto instituição, enquanto provedor de serviço do governo do estado, e nos afetou, afeta até um pouquinho a nossa autoestima enquanto técnico, enquanto profissional, mas de imediato nós já entramos com uma ação em torno de 10 a 12 horas, nós conseguimos restabelecer o serviço. Como é que se trabalha, como é que se vai para a nuvem com tantas questões na conectividade? Não é um processo rápido, tem que ser um processo de maneira planejada e organizada, e a gente optou-se para este ano fazer essa migração para a nuvem usando os e-mails, mas os outros serviços, os outros serviços, a gente está continuando capacitando o time, o time estudar como é que funciona, porque tem uma diferença do on-premise para a nuvem, então o time vai ter que se empoderar nas soluções das ferramentas, E aí, 2025, 2026, a gente vai dar uma virada de chave para ter essa experiência enquanto profissional e enquanto serviço para o governo. Você como funcionário da Prodap, você como líder de tecnologia na Prodap, qual é o seu sonho na conectividade? O que você gostaria de ter agora que lá na paz se fosse possível? Hoje, o nosso maior problema enquanto instituição do Prodap é justamente porque nós não temos uma redundância do nosso serviço. Então, já temos tratativas com a Prodepa do Pará para uma outra linha, mesmo vindo pela linha de Tucuruí, e uma outra saída também pela Guiacom, da Guiana Francesa. Fora as atividades e soluções do governo federal, com o Norte Conectado, a 00, a Infovia 00, a 01. Então, o nosso sonho, enquanto não somente funcionário servidor público, mas como cidadão de usar esses serviços, que mesmo sendo serviço da nuvem, tem uma questão de delay ainda, tem uma conexão de delay que a gente precisa tratar isso, ainda mais tendo redundância desse serviço também.